Por que você insiste tanto em mim? Se nada do que faço é possível admirar você Será que não é melhor me deixar ir? Se eu falo, cê reclama, se eu não falo, você chama, é impossível Acho que a gente tem que dar o tempo pra não se machucar Se faço tanto mal como tu diz, por que não larga? Só diz que eu tô errada e que não me suporta Se eu chego do seu lado, meu cheiro te sufoca Eu não consigo te entender assim Cê me quer longe, vive atrás de mim Reclama do meu jeito, da cor do meu cabelo Do som do violão, do meu batom vermelho Se não dá certo, então me deixa ir Cê me quer longe, vive atrás de mim Por que você insiste tanto em mim? Se nada do que faço é possível admirar você Será que não é melhor me deixar ir? Se eu falo, cê reclama, se eu não falo, você chama, é impossível Acho que a gente tem que dar o tempo pra não se machucar Se faço tanto mal como tu diz, por que não larga? Só diz que eu tô errada e que não me suporta Se eu chego do seu lado, meu cheiro te sufoca Eu não consigo te entender assim Cê me quer longe, vive atrás de mim Reclama do meu jeito, da cor do meu cabelo Do som do violão, do meu batom vermelho Se não dá certo, então me deixa ir Cê me quer longe, vive atrás de mim Só diz que eu tô errada Se eu chego do seu lado, meu cheiro te sufoca Eu não consigo te entender assim Cê me quer longe, vive atrás de mim Reclama do meu jeito, da cor do meu cabelo Do som do violão, do meu batom vermelho Se não dá certo, então me deixa ir Cê me quer longe, vive atrás de mim 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 Cê me quer longe, vive atrás de mim